Se tem uma coisa que tira o cego da gente, é aquela árvore na porta de casa, né? Apesar da sombra, que ameaça, por exemplo, a calçada, ameaça desabar aí sobre a casa, algo que incomoda bastante, viu? Você vive essa situação aí no seu dia a dia e na sua região, manda pra gente, viu? Agora eu vou chamar o Lucas Barbosa pra saber onde ele está e se tem esse problema aí, Lucas. Você pode também ter informações de como resolver essa problemática, Lucas? Boa tarde pra você. Oi, Rosane. Boa tarde. Excelente tarde também a você que acompanha a gente aí do outro lado. Olha, a árvore pode até estar dando problema, incomodando, mas também não é de qualquer jeito que pode ser retirada, viu? Eu estou na rua 14, aqui no setor oeste na capital, e aqui um crime ambiental foi praticado. O que você está vendo foi uma tentativa aí de matar essa árvore. Uma técnica chamada anelamento foi aplicada aqui porque aí impede a passagem dos nutrientes aqui e a árvore acaba morrendo. Só que isso não foi o único problema, viu? A gente está aqui nesse local, um estacionamento, e aí a pessoa teve a ideia também de usar fogo para acabar com a casa de abelhas silvestres. O que você está vendo aí nas imagens do Anderson Barbosa é o que sobrou de uma colmeia que foi incendiada por esse homem que foi flagrado ontem, gente, em plena luz do dia, por volta de 4 horas da tarde aqui na rua 14, no setor oeste, danificando aí e cometendo esses crimes ambientais. Por isso que nós fizemos. Chamamos os representantes da AMA, da Agência Municipal do Meio Ambiente aqui da capital, para conversarem com a gente, porque o que foi feito aqui é gravíssimo. O Armando Pires está aqui, superintendente de gestão ambiental da AMA. Esse homem foi identificado porque os vizinhos perceberam, ligaram rapidamente, foi levado para a delegacia. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. É importante e essencial essa participação da população que percebeu o crime, nos informou através do telefone de denúncias da AMA, que é o 161. Estávamos com a equipe de fiscalização a campo e a que estava mais próxima chegou até o local e flagrou esse delito. Essa árvore, ela está condenada agora? Bom, a princípio sim, né? Infelizmente esse ato, ele culmina com a morte da árvore, mas ainda a AMA, os técnicos da AMA, que são extremamente capacitados, ainda tentarão uma forma de aproveitar, de recuperar essa árvore. Inclusive, eu aproveito para te contar que aqui na capital também, ali no setor Marista, uma árvore, uma gameleira, árvore centenária, ela está em processo de poda, mas um criminoso também acabou colocando fogo. E os galhos, os troncos ali acabaram dando força para o incêndio e os bombeiros tiveram que usar 26 mil litros de água, um trabalho exaustivo de cinco horas para conter o fogo. Isso ali bem próximo à sede da Polícia Rodoviária Federal. O incêndio é criminoso. E aí eu pergunto, esse tipo de atitude é criminoso, obviamente. Qual que é o resultado para quem faz isso e não da maneira correta? Sim, é um ato criminoso, né? Além das sanções administrativas, que é uma autuação, ele também incorre em um crime, né? Que é encaminhado para a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, a DEMA, que vai proceder ali às investigações e, obviamente, dar sequência a esse ato criminal para ter também esse ato sendo investigado e punido pela esfera criminal. Para finalizarmos rapidamente, aí no vídeo você já está vendo o telefone 161 da AMA, mas esse processo entra em contato ou paga um valor? Como que funciona? Bem rapidamente para o nosso telespectador. É importante ressaltar que ele deve procurar a AMA ou as agências do Atende Fácil, levando documentos pessoais e comprovantes de endereço. Na abertura do processo para poda ou extirpação de árvore, nós fazemos o parecer, autorizando ou não, conforme a situação da árvore, e é encaminhado para a Comurque, que é o órgão capacitado e que tem a autonomia prerrogativa para a execução do serviço. Armando, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho e é importante a gente ressaltar que, nesse caso aqui do Setor Oeste, o caso foi levado lá para a Polícia Civil. Mas, a gente percebe mais à frente, o Anderson Barbosa vai mostrar também, olha ali, ali tinham duas árvores, elas foram retiradas. Isso daqui também, com o tempo, será investigado para saber se esse responsável pode então ser penalizado. Só lembrando, Rosane, você telespectador também, que essa árvore aqui, uma mangueira, até ela chegar a esse ponto, a ponto de contribuir para a temperatura, a melhora do ar aqui, deixar o ar mais puro, vai aí pelo menos, vão cinco anos, e aí agora vem uma pessoa aqui e tenta tirar uma árvore dessa, em plena essa fase que a gente sabe, com o passar dos anos, a temperatura só vai aumentando, é com você. Obrigada, Lucas, é isso aí, a árvore está incomodando, né, Lucas, tem que fazer tudo direitinho, não precisa ir devastando por aí, né. Obrigada.